A Brasileira do Chiado, Lisboa. Em 1915, Fernando Pessoa usava sentar-se todos os dias, pontualmente, a uma das mesas deste lugar. Pessoa era introvertido, sempre foi, ao contrário de outros criadores que também convergiam para a Brasileira do Chiado. Almada Negreiros, o provocador, foi dos que durante mais tempo marcou o espírito vanguardista deste café. O Chiado dos burgueses e dos boémios era o palco perfeito para o seu espetacular ativismo cultural. Aqui se urdiram projetos literários e artísticos que fizeram o escândalo de uma sociedade, à época, profundamente conservadora. O modernismo português floresceu na Brasileira do Chiado e, a partir de 1926, aqui montou uma mostra permanente. Mas nem só de arte e de artistas se fez a história da Brasileira do Chiado. Aqui se firmou um negócio que dura até os dias de hoje. O negócio do café, a chávena, a bica, como dizemos em Lisboa. Por todo o país, por toda a Europa, os cafés foram, durante séculos, os lugares perfeitos para o pensamento especulativo e para as conspirações. Há até quem defenda que os cafés são um dos traços distintivos da história e da identidade europeias. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Estrela na Brasileira do Chiado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que é um café aromático, muito diferente do que era na época o café vinho de São Tomé, um café aromático, um café menos forte. A brasileira é criada em 1905 exatamente como uma loja que vende produtos do Brasil e que vende café a peso. O seu fundador é de facto um visionário que tem um sentido de oportunidade do negócio, da comunicação. E que está ligado ao café do Brasil. Exatamente. Que é Adriano Teles que de facto começa logo a introduzir aqui como estratégia de captação de mais clientes. A possibilidade de cada cliente que se ficasse para comprar o café a peso, tinha o seu saquinho de café e era lhe oferecido gratuitamente uma chávena de café do Brasil. Nós sabemos que o Auro Peninsular, que era um café na baixa, onde situávamos a maior parte dos cafés, tomava-se café em chávena. Mas era o café que era produzido e coado segundo a metodologia tradicional. Aqui o que vai acontecer é que o café é produzido numa máquina industrial, adquirida quase no momento em que ela é produzida e divulgada a partir de Itália. E é essa máquina que vai permitir um café muito mais puro. Em menos de um minuto há uma pequena chávena de café e foi um sucesso. Foi um sucesso para a atração de público para esta loja, que era sobretudo na altura uma loja de venda a um balcão, de venda de talho de café e de outros produtos. Nessa altura, quando o fundador da Brasileira tem a ideia, audaz, de oferecer chávenas de café a quem vinha comprar café a peso, e ele sugeria que se usasse açúcar. A designação de bica, que se vulgarizou, que se generalizou... Aqui em Lisboa, pelo menos. Aqui em Lisboa, sobretudo, deriva de, segundo os estudiosos, que significa beba isto com açúcar. Pode ser, de facto, uma sigla. Pode ser, de facto, uma sigla. Eu inclino-me mais que era, de facto, para a bica que pingava e era de uma bica que saia o café. Mas a história do beba isto com açúcar, se não é verdadeira, tem imensa graça. É uma história de café. Isso é muito interessante, porque isto era um lugar que depois se transforma num salão de café, como o próprio promotor, o próprio proprietário, designa, e naquilo que nós hoje conhecemos como um verdadeiro espaço de tertúlia, um café de tertúlia. Isso deve-se, de facto, a Adriano Teles, que é o fundador e proprietário da Brasileira, um visionário, um homem que tem uma história pessoal e familiar muito interessante, mas que tem, sobretudo, uma história empresarial notável. E isso é que nos interessa. Ele é um português que migra para o Brasil e é um típico brasileiro de torno a viagem, que vai para o Brasil no século XIX. Ele nasce em 1859 e, com 12 anos, vai para o Brasil, onde faz fortuna. Nas suas fazendas de café, no sul de Minas, na zona da Mata Mineira, que era, de facto, onde ele chega no Brasil, a grande área de desenvolvimento do café, portanto, aí, em Rio Grande do Sul, onde ele tem as suas propriedades, ele enriquece, nunca perde a relação com Portugal, sobretudo com a sua terra, que era Alvarenga, no Conselho da Arouca, por espera, e funda uma casa comercial na cidade de Visconde, Rio Branco, exatamente nessa zona sul de Minas Gerais. Tem contactos com o Rio de Janeiro. A casa é não só uma casa de importação, mas também de exportação, que ele exporta o seu café a partir do Rio de Janeiro. E a sua vida pessoal leva-o a que ele volte a Portugal, em 1898, e depois ficará em Portugal. É um dos interdutores do Café do Brasil e, atrás do café, vem outros produtos. Cria uma marca, a Brasileira, e cria vários estabelecimentos onde ele comercializa os seus produtos. Então, quer dizer que a Brasileira do Chiado é uma? É uma. Das casas de Adriano Telles, que Adriano Telles fundou. No Porto, será primeira, pioneira no Porto, em Braga, primeiro no Norte. Depois, aqui em Lisboa... É um homem do Norte. É um homem do Norte, exatamente. Em Lisboa, ele chega a ter duas Brasileiras, a Brasileira do Chiado, onde hoje estamos, e que hoje sobrevive como património, e a Brasileira do Rússio. Mas também, em Coimbra, teve ainda uma tentativa de instalar em Sevilha, uma Brasileira, onde ele se depara com a concorrência do Café da Colômbia, onde não foi fácil, e, portanto, é sobretudo em Portugal que ele vai... Mas isso dá conta da ambição? Da ambição dele. Da visão, não é? Era um visionário. Adriano Telles era um visionário e um verdadeiro brasileiro de torna-viagem, no melhor sentido da palavra. Por vezes, nós não associamos o que é um brasileiro de torna-viagem. É alguém que faz, que sai do seu país como imigrante, dentro daquelas ondas de imigração do século XIX, que vai para o Brasil, que faz fortuna, e que depois vem investir na sua terra, e que tem um sentido também de contribuir para o desenvolvimento da sua terra. Ele é um benemérito, e isso sente-se muito diretamente na sua terra, onde ele nasceu, onde ele depois... Alvarenga. Alvarenga, onde ele vai fixar a residência. Mas sente-se também no seu projeto empresarial, onde ele tem sempre atenção ao que se passa de novo, às artes. Ele tinha tido já uma intervenção muito clara no Brasil, no desenvolvimento da cidade, onde ele tinha a sua empresa. Aliás, ele tem uma rua, cujo nome lhe é dedicado, portanto, na cidade de Descontro de Rio Branco. Mas era, de facto, um visionário, em termos do comércio e em termos da publicidade, o que chamamos hoje publicidade e marketing, que se chamava na época, no princípio do século XX, era a propaganda, não é? Propaganda do café do Brasil, a propaganda dos produtos brasileiros. O facto de ele ter escolhido o Chiado, também revela uma argúcia grande, porque não era o Chiado o ponto de Brásio, e que os cafés, à época. Não, o Chiado não era, era sobretudo abaixo, com alguns focos na zona da Praça do Comércio, na zona do Rossi, isso é um envolvente, também um foco de cafés ali na zona do Cais de Soré, mas o Chiado era o coração da zona comercial de Lisboa, era um bairro cosmopolita, havia outras casas de venda de produtos, como chás, bolachas e biscoitos. O Chiado era a montra de Lisboa, era um pouco a montra de Lisboa, era o sítio onde havia as livrarias, onde havia jornais, ou aqui, ou no vizinho do bairro Alto. Mas cafés não havia aqui ainda, não é? Tinha havido o café Marrara e outros, os cafés, as cervejarias, até porque o espaço não era muito grande neste resto do chão do Chiado. Mas este espaço é, de facto, um achado extraordinário. Numa primeira fase, este espaço é alugado e depois é que ele o adquire. A brasileira resulta do contexto em que ela vem a surgir e a desenvolver-se e dos intervenientes, em que o seu proprietário, muito rapidamente, percebe que a loja que vende café ao Balcão e outros produtos brasileiros se pode transformar num salão de café e muito rapidamente terá uma atratividade enorme. Vai ser um espaço extremamente importante de encontro de intelectuais, de artistas, sobretudo de artistas, e, em 1913, já a brasileira tinha uma notoriedade enorme. O fato do 31 é criado, a música e a letra, em 1913, para a revista 31. E a canção é o mote. Quem escreveu foi Pereira Coelho e quem cantou foi Maria Vitória. O fato vai ser cantado na revista, revista à portuguesa, num teatro à punida. Vamos ouvir. Vamos ouvir. A porta da brasileira, dois segundos encontram dois, ficam os quatro e depois, vai começar a cifrineira. As ervas que acabam a cair, vai aumentando o sumpo, vem bombarra, vem tapu. E agora aqui, eu verai, 24 e 26, 29 e 31. Ai, olari lola, ai, como este não há nenhum, todo bate em Portugal, o fado do 31. Ai, olari lola, ai, como este não há nenhum, todo bate em Portugal, o fado do 31. Maria Calato, quando em 1905, Adriane Teles decide instalar, aqui no Chiado, a sua brasileira, já nos disse que já tinha em Braga a casa e no Porto, este espaço não tinha o aspecto que lhe vemos. Não. Não tinha. Quem teve aqui um papel essencial na transformação deste espaço ao longo do tempo, primeiro em 1912 e depois em 1922, 1923, foi o arquiteto Norte Junor. Norte Junor é um arquiteto brilhante, formado na Escola de Belas Artes, que relaciona muitíssimo bem a arquitetura com as artes decorativas e ornamentais. Ele esteve em Paris e, em Paris, os poucos meses que teve na sua primeira viagem, gastou-os essencialmente a ver museus e a passar por cafés. Portanto, ele vinha completamente atualizado, ele tem um sucesso imediato, é um arquiteto que viverá a sua vida toda de encomenda privada, praticamente de encomenda privada, com obras notáveis, desde a habitação e depois os cafés de Lisboa. No conjunto da obra que ele foi realizando nas primeiras décadas do século XX, eu destacava o Chave de Ouro, que já não existe, o Nicola, Pastelaria Versalhes, muito importante também, é uma pastelaria, é uma casa de chá nas avenidas novas. A brasileira, eu diria, não é o maior, mas é o mais elegante. E parece-nos que ele teve já uma intervenção a partir de 1912, porque é o seu construtor, é de facto Dias Monteiro o seu construtor, e é preciso ser um executante notável para os projetos de Norte Juna, é ele que vai aqui ter um papel essencial. Portanto, ele terá orientado a primeira intervenção de recuperação do espaço, dos balcões, dos espelhos, à maneira do café parisiense, e depois, em 1922, um novo projeto vai dar a brasileira, como hoje temos, em termos de arquitetura, de interiores, com o rasgamento das portadas, torna-se um espaço em que o interior e o exterior se ligam, e com as artes decorativas, as artes ornamentais, disto prolongamento dos espaços, nos tempos... Tem um caráter luxuoso, sem ser opressivo, não é? É verdade, é verdade. Tem aquilo que se chama o gosto de 20 século do café parisiense, mas ao mesmo tempo já com a hard deco dos anos 20, como acontece exatamente ali, naquela grelha das portadas... E a fachada é fantástica. A fachada, fantástica, fantástica. Ele também conheceu bem e com essa relação com os artistas. Ele tem a noção de que a arte tem um papel essencial e também se vende. É que ele permitia que aqui fossem vendidas obras de arte, aqui e na sua outra brasileira do Brasil. Tinha muito mais espaço. E vai ser essa sensibilidade e esse acolhimento dos artistas que não tinham, de facto, eram as vanguardas do início do século XX, era a vanguarda futurista, que sobretudo no período da guerra. Por dia em 1914, vai ter aqui um efeito extraordinário o período da guerra. Lisboa era, não esquecer também, que era uma cidade republicana, aqui eufórica, e era desde 1908, tinha uma variação republicana, culta, e isso é importante também. Mas a partir de 1914, os artistas que estavam em Paris vêm, o conflito fugiam, e dá-se aqui uma conjugação de criatividade extraordinária e aqui, de facto, se vai forjar, neste espaço, se vai forjar a vanguarda modernista que eclode aqui no Chiado entre 1914 e 1918. São quatro anos extraordinários em que por aqui passa a criação das grandes revistas, das revistas de arte e de letras, a junção entre as artes e as letras, que é um agregador essencial, mas também com o Guilherme Santa Rita, mas também com o Fernando Pessoa. Então estamos a falar da revista... Não, já vamos falar de literatura, mas estamos a falar de artes decorativas, de arquitetura, e é inevitável de termos, num primeiro momento, na pintura, que encontrou aqui uma montra, não só para vender, mas para uma exposição permanente, que não é esta. não, não. Conhecemos algumas imagens da brasileira, nomeadamente uma imagem que nos dá já este espaço profundo com pinturas. Em 1925, o Salão do Outono, que se realizou na Sociedade de Belas Artes e que era uma grande exposição de arte, que ocorria em Lisboa, os artistas que tinham as suas obras aí expostas, eles vão trazê-las para a Brasileira do Chiado. E devo dizer que, acho que, na minha opinião, as obras destinadas a ser colocadas e vendidas na Brasileira do Rocio, mas já se encontrava a Brasileira do Rocio na fase final. Portanto, depois ela é vendida, ainda em um tempo de vida de Adriano Teles, é vendida em 1928, e, portanto, é aqui para o Chiado. Muito mais coerente. São, de facto, obras de António Soares, que é um grande organizador e que é, de certa maneira, o porta-voz na altura desse grupo. Talmada Negredos também, Bernardo Marques, Stuart Carvalhais, obras de seis artistas modernos. E a Brasileira torna-se, de facto, o espaço da arte moderna, em conflito e em confronto com o conservadorismo que se vivia, sobretudo aqui no ensino das Belas Artes, que era um ensino académico, e no recém-criado pela República, Museu de Arte Contemporânea, hoje Museu do Chiado. Era muito mais vanguardista, se quisermos, o que se mostrava na Brasileira do Chiado, do que aquilo que o museu, à época dirigido pelo sólido e dá uma forma clássica, colombano-gordal-punheiro. Mostrava-me. O Museu de Arte Contemporânea, criado em 1911, é um museu destinado a acolher a pintura dos últimos 50 anos, à época, sobretudo, do romantismo e do naturalismo. Não eram as vanguardas que aqui se afirmavam. É, de facto, por isso que a Brasileira tem esse papel essencial. Mas foi um escândalo. Foi um escândalo. Foram completamente desfeitos na imprensa estes artistas modernos que o Teles acolhi e era designado aqui como o Museu Teles e Teles, portanto, com muita... Reza a lenda ou as crónicas. Maria Calado dirá se é lenda, se é factual. Que colombano-gordal-punheiro, à época, já com bastante idade, também é preciso sublinhar isto. O colombano é um enorme artista, é um grande, grande pintor. mas, enfim, não estava já disponível para estas novidades e que evitava passar à porta da Brasileira. Há duas figuras, uma mais ligada às letras, outra às artes, que evitam a Brasileira e que, sobretudo, por esse significado que tem da afirmação da modernidade. Uma é colombano e outra às luzanas. e outra às luzanas. A exposição permanente dos modernos da primeira geração aqui na Brasileira permanece quarenta e tal anos. Permanece muito tempo e é muito importante. É muito importante não só porque era a possibilidade de ser vista pela sociedade, de ser vista pelos jovens artistas também, mas porque dá uma identidade e um espírito do lugar muito importante. nos anos setenta já estavam degradados, o proprietário era outro, decidiu vendê-las e, nessa sequência, as pinturas da primeira fase saem daqui e é aqui que entra já a crítica da arte instalada. Na primeira fase, a crítica da arte era ainda, nos anos vinte, era incipiente. Nos anos setenta, a crítica da arte já está muito assumida e há aqui uma figura de referência que estabelece essa negociação com o novo proprietário, o então crítico da arte José Augusto de França, que tem várias qualificações, vários atributos, professor, autor, investigador, mas que se afirmava sobretudo e que teve um papel importante como crítico da arte. Aqui já há crítica com tendência, mas fundamentada e é ele que, com outros críticos que vemos nesta pintura de Niquias Capinacas, está aqui retratado juntamente com Fernando Pernos e Rui Mário Gonçalves, que são duas referências que se juntam ao grande mestre e ele faz uma escolha de artistas que frequentavam a brasileira, que tinham uma certa afinidade com este grupo de críticos. E que eles entendiam que representavam de alguma forma o que se passava de mais interessante na arte do início dos anos setenta. Exatamente. Exatamente. Há quem diga que os primeiros artistas aqui expostos foram de alguma forma muito mais modernos do que estes dos anos setenta desde logo pelo contexto. Isso é verdade. Cada contexto tem as suas particularidades e não pode ser comparável a esse nível, mas os modernos dos anos vinte foram de facto extraordinários. Arrascaram mais e dentro de um certo isolamento que Portugal tinha. finalmente, umas legendas que nos permitem não só conhecer a data em que a pintura foi produzida, mas também as datas de cada um dos autores, os títulos. É que de facto a brasileira foi mudando de mãos e mudou de mãos há relativamente pouco tempo e nessa sequência houve aqui uma requalificação do próprio espaço tornando tudo isto mais legível. Legível. Mais legível. Maria Calado, temos agora que falar dos escritores, dos poetas, sendo que a Almada acumulava, como nós sabemos. A Almada Negrejos acumulava competências. Vamos até lá fora, proponho. Vamos até lá fora, sim. Maria, esta peça, esta escultura representando o Fernando Pessoa é provavelmente uma das peças mais fotografadas, não é de Lisboa, é do país. Do país, seguramente. Não sei se não será das cidades do mundo, não digo de todas, mas é do parque muito fotografado. É uma peça do escultor Lagoa Henriquez colocada aqui no centenário do poeta de Mando Pessoa em 1988. É muito interessante, não tanto pelas questões estéticas da peça, mas sobretudo pelo conceito, porque ele traz o poeta para a rua com a mesa de café e as pessoas... Entre a brasileira e a avaneza. E a avaneza, exatamente, num sítio onde ele terá passado tantas e tantas vezes. Ele nasceu aqui perto, morou aqui perto durante algum tempo, frequentou a brasileira, mas é este conceito que é extraordinário e que provoca aqui uma familiaridade com o poeta. Também nos anos 80 que o poeta adquire uma popularidade enorme. Ele que, durante a sua vida, publicou pouco, publicou em revistas, viu a mensagem publicada na parceria António Maria Pereira. Um ano antes de morrer. Um ano antes de morrer. É verdade. E a grande parte da sua obra, que ainda hoje não está toda editada, foi publicada depois, bem depois, da sua morte. E a sua popularidade hoje, que é conhecida em Portugal e no mundo, deve-se, em grande parte, a esse conhecimento a partir dos anos 80 do século passado. E esta escultura teve aqui um contributo enorme. É um dado objetivo que Fernando Pessoa frequentou a Brasileira do Ceado, mas não foi de todo uma figura que tivesse marcado durante muito tempo, nem sequer de uma forma muito exuberante, porque ele não era exuberante, era um tímido, era um introvertido, este espaço, não é? Há provas de que ele frequentou a Brasileira num período, que é o período que referimos entre 1915 e 1918, sobretudo em 1915, há uma carta que ele escreve ao seu amigo Cortes Rodrigues, que é também parceiro do grupo modernista, que escreve para os assessores, a dizer-lhe que saiu o número 2 da revista Orfeu, de que ele era diretor, e que esse número foi um sucesso, foi um escândalo para a crítica da época, e ele diz exatamente que está a escrever esta carta da Brasileira, aqui da Brasileira do Ceado, depois dessa fase, ele será um frequentador do Martim da Arcada, é o café, onde ele, de uma forma solitária, menos em Tertúlia, mas é um dos cafés que ele frequenta, próximo dos seus roteiros de passagem, em vários locais e várias ocupações que ele teve na Baixa, mas aqui, no período áureo da vanguarda modernista e futurista, em 1915, sabemos que ele era de facto um frequentador, um Tertuliano, se quisermos, juntamente, sobretudo, com Almada Negreiros e Mário Sá Carneiro e Guilherme Santa Rita, de facto, era um grupo que ficou conhecido, o grupo de Orfeu, por a publicação dos dois números da revista, onde de facto a modernidade se afirma, a modernidade e a vanguarda modernista. Por aqui, passou também a discussão sobre a exposição da Amadeu de Sousa Cardoso, que tinha estado no Porto e que vem em 1916 a Lisboa. Quem faz o catálogo da vinda da exposição é Almada Negreiros, onde ele afirma, de facto, que a exposição da Amadeu de Sousa Cardoso, a arte da Amadeu de Sousa Cardoso, é o símbolo da modernidade, mais importante que a Torre de Belém, que era uma provocação também, não é? Como é evidente, mas dá conta do desassombro dessa gente. A Brasileira estava aberta das nove da manhã à uma da madrugada. Faziam publicidade disso? Exatamente. E, portanto, acolhia aqui todas as grupos, várias vezes, até por dia. Estamos num período e num espaço em que não eram apenas as tertúlias e as conversas, as discussões, mais ou menos acesas, mas era também a apropriação da rua, esta rua garrete à porta da Brasileira. A sessão futurista em 1917 passa-se ali no Teatro da República, no Teatro de São Luís, portanto, com este grupo aqui da Brasileira. É um período áureo ligado a esse modernismo, que é um modernismo muito localizado e que, sobretudo, um modernismo vanguardista de ouro futurista, imitando muito o que se passava até nos cafés de Itália. Havia aqui também uma certa performance. Nós sabemos que é nesse período que o Guilherme Santa Rita se passeia, desce a esta rua com os trajes muito particulares, provocando o público, a Alemanha Negreja também com o seu fato de darle quim. Um provocador. Um provocador. Maria Calazzo, de facto, os cafés foram, continuam a ser, embora menos, porque hoje a pressão para consumir é muita, a pressão do mercado, a ditadura do mercado, impõe uma velocidade de consumo que, muitas vezes, não é compatível com o poder de compra dos artistas, por exemplo, dos jovens artistas. Mas durante séculos e séculos os cafés foram pontos de encontro e locais perfeitos para o pensamento especulativo. Claro. E, portanto, para as conspirações, fosse de artistas, fosse de políticos. Também. E, em Lisboa, a brasileira é um dos cafés que marcou... Porque havia cafés de todas as tendências das artes, da política, dos republicanos, dos anarquistas. Um dos primeiros espaços, café, sim, que se organizou como espaço de ideias foi, em meados do século XIX, o célebre café-concerto que aqui é construído e que é instalado aqui no Largo, no então Largo da Apuaria, hoje Largo, Rafael Bordal Pinheira, entrou um pedido na Câmara para construir um café-concerto, era um café que tinha música, nesse caso, em 1856 e é curioso que foi aí que se realizaram as conferências do casino. As conferências foram proibidas porque chocaram as novas ideias, que eram as ideias nessa altura vindas de Paris, não é? Aqui chegava a novidade. Mas, portanto, há depois uma marcação em Lisboa de todos esses espaços. Desses cafés, poucos subsistem, infelizmente, subsiste a brasileira como mais completo e até tem uma memória mais fixa e mais cultivada. Mais cultivada. Mais cultivada. Subsiste o Martinho da Arcada, que é um espaço muito mais sóbrio, mas foi o café de Fernando Pessoa. Aquele, provavelmente, que ele frequentou durante mais tempo. Ele frequentou mais tempo. É um café que tem... É, mas também o Nicola. O Nicola, ali do Recio, é muito importante e ainda subsiste com essas características. Todos os outros ali desapareceram e temos cafés, ainda, felizmente, por todo o país, de Amarante, a Faro, mas eu destacaria alguns pela sua identidade e pelas suas características artísticas, nomeadamente o Majestic no Porto, além do Majestic, também o Guarani. É posterior, já com uma ambiência também moderna e que tem continuado essa tradição da arte, mas lembraria também o Café Santa Cruz em Coimbra, ao lado da Igreja de Santa Cruz e naquele também, naquele ambiente de revivalismo que dialoga bem com a própria arquitetura histórica da Igreja. Um outro, mais pequeno, mas corresponde a uma tipologia muito corrente, o Café Calcinha de Lolé. É um pequeno café dos anos 20 também, cuidadosamente restaurado e que muito relacionado com a sociedade local, mas com o poeta António Eleixo também está presente à Porta do Café. Portanto, são exemplos... Amarante. Amarante, o Café São Gonçalo em Amarante, por exemplo. Com extraordinária memória de gente extraordinária, não é? É, Pasquais, Madeu, tem aqui, Pasquais, aliás, também frequentou aqui a Brasileira. São muitos e de certeza quem nos está a ouvir por este país vai dizer, também aqui, também nos Açores, também na Madeira, por todo o país, existiram congéneres à sua escala da Brasileira, do Ciante. O que eu acho é que, de facto, convém sublinhar é que tem havido um movimento de recuperação de cafés para a mesma finalidade. Claro que o ambiente se vai mudando, mas como espaço de uso público e de convívio e de acesso direto. Isso é destacar no caso português e tem organizado-se uma rede de cafés com história integrada numa rede internacional e eu acho que isto é um sinal positivo. Jorge Steiner escreveu a ideia de Europa e quando ele faz o elenco daquilo que, na sua opinião, são os traços distintivos desta identidade cultural, os cafés têm um lugar de destaque. É, aliás, o primeiro argumento que ele esgrime para distinguir a cultura europeia, a identidade europeia, a história europeia. É que Jorge Steiner era um europeu, um parisiense, que vai fazer a grande parte da sua vida intelectual na América, em universidades americanas e vê a Europa à distância. Essa conferência é feita em Amsterdão no início do século XXI, num momento em que a Holanda tem a presidência da União Europeia. Portanto, há ali uma intencionalidade e nós percebemos muito bem o que isso significa. E começa exatamente pelos cafés e referindo até aqui o nosso Fernando Pessoa e o café que ele frequentava, ou os cafés que ele frequentava. Refero que a Europa, a Europa como a conhecemos, desenvolvida, sobretudo, a partir do final do século XVIII, do momento do iluminismo e da cultura urbana do século XIX, baseia-se muito nesta possibilidade que os cafés deram da livre circulação de ideias, do confronto de ideias, da experimentação artística. É uma cultura crítica, de pensamento crítico. Porque são, de facto, nos cafés são espaços públicos, são acessíveis a todos, são livres. São próximos geograficamente? Exatamente. As pessoas podem aceder-lhes a pé, a pé, nos bairros, nas cidades e tornam-se referência para os intelectuais, mesmo quando se deslocam em várias cidades europeias. Nós podemos referir cafés que ainda hoje são importantes e que foram importantes, o café greco em Roma, o Floriana em Veneza, o Procopa em Paris, ou o Museu em Viena. E muitas revoluções foram cozinhadas em cafés. Pensem em Geneve e nos encontros num café de Lenin e Trotsky, por exemplo. É um caso inesperado, não nos lembraríamos que a Suíça tinha cafés e teve cafés importantíssimos, quer durante os períodos de guerra no século XX, a Suíça foi neutra e, portanto, ali fluíam políticos, mas também artistas. Refugiados? Refugiados, exatamente. Não esqueçamos do Cabaré Volterro, o Cabaré dos Dadaístas, exatamente também na Suíça. O café tem origem no Próximo Oriente ou no Médio Oriente, se quisermos, mas sobretudo a partir do Mediterrâneo Oriental, com os cafés de Odessa, com os cafés de Odessa, de Istambul, de Bagdá, e o café era sobretudo um lugar de negócio, também com o sabor do café, que o café não é uma bebida alcoólica, portanto, é permitido dentro da cultura islâmica e é a partir daí que ele vem para a Europa, não só como bebida exótica, mas também como espaço de ideias ou de negócios. e é uma característica de toda a Europa, sobretudo da Europa Central e da Europa Mediterrânea, que a Boraja fez os espaços similares em Copenhague ou em Londres, com as suas diferenças. Kierkegaard, o filósofo, assentava, que era disto que se tratava, frequentava com assinuidade o café de Copenhague, por exemplo. Com as suas diferenças, mas era um café, era um espaço com estas características e estava, não era só uma presença emblemática, mas podia ser questionado, podia ser acessível a outros pensamentos, mas é sobretudo uma característica da Europa Central e da Europa Mediterrânea. Todos os cafés gregos são muito importantes e é muito interessante que seja, de facto, um proprietário de um café de Creta, um café histórico notável na ilha de Creta, onde os cafés foram importantes, como foram em Malta, mas que seja um proprietário desses cafés, o grande criador desta rede europeia dos Cafés com História. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros visite a guiada. não face a burlândo no Instagram. No Instagram. Legenda Adriana Zanotto